e começamos essa transmissão com uma triste notícia que acaba de chegar infelizmente um ator de uma série bastante conhecida perdeu a vida informação foi dada com destaque agora há pouco por vários portais de notícias do Brasil um deles o portal do notícias UOL antes um recado rápido para você que ainda não é inscrito aqui no canal para fazer isso é rápido fácil basta você clicar no botão vermelho da inscrição quando você se inscreve aqui fica por dentro das últimas novidades minha gratidão sempre a você que tá aí do outro lado mais uma triste perda no mundo da dramaturgia infelizmente um querido ator que fez séries conhecidas como Grey's Anatomy perdeu a vida aos 91 anos a causa ainda não foi divulgada a gente tá falando do ator Lou Kutel que fazia um personagem bem interessante lá na série Grey's Anatomy e era muito querido do público infelizmente a sua perda foi confirmada a gente claro deseja os nossos sentimentos aos amigos e familiares até a próxima conexão e aí